Oi, gente! Então, esse vídeo de hoje, como sempre, é um desafio falar sobre o tema, né? Mas eu tô fazendo esses vídeos principalmente pra divulgar que existem outras formas de tratar, cuidar da psicose que não seja em instituição fechada, né? Que não seja internamento, movimento involuntário e tal. Porque eu acho que a psicose ainda tá muito, né? Nas mãos da psiquiatria clássica, né? E muitas vezes a internação é vista como o único recurso. Então, eu tô fazendo esses vídeos pra abrir a nossa mente um pouco. E hoje eu vou falar da clínica Laborde, que é na França. Não sei se se pronuncia assim, mas essa clínica, ela me inspirou muito desde que eu era estagiária. E eu agradeço muito essa inspiração vinda da Frances, que é uma psicanalista, que eu sempre conversei sobre esse assunto. E também tem uma amiga, Lorena, que foi pra Laborde. Então, me trouxeram muita inspiração sempre pra falar desse assunto. Essa clínica, ela surgiu basicamente assim, na década de 70, naquela efervescência de movimentos sociais e antimanicomiais. E um dos seus criadores é o Guatari, que é o pai da esquizoanálise, né? E a Laborde foi muito um espaço pra também treinar e entender a esquizoanálise, construir, né? Dar ideias e também do que a gente chama de psicoterapia institucional. É importante lembrar que o Guatari, ele era um militante muito forte de esquerda, né? Então, essas ideias que permearam ali a Laborde também tem a ver com essa experiência, né? De vida e militância que o Guatari tinha, né? E também tem um outro psiquiatra, se eu não me engano, que ele é psiquiatra e psicanalista, Jean O'Hri, que também foi uma pessoa que elaborou toda uma teoria sobre o coletivo e uma forma de se tratar a psicose. Então, basicamente, na Laborde, tudo é coletivizado, né? É um espaço livre, né? Então, é um espaço que é aberto. Então, as pessoas têm uma liberdade de circulação. Essa liberdade, ela se estende também para uma liberdade de escolha, no sentido que, apesar de ser uma clínica, né? Muitas pessoas moram lá, se chama clínica, mas as pessoas têm como espaço de moradia e elas podem escolher o que fazer. Isso pode parecer óbvio, mas às vezes em instituição psiquiátrica não é óbvio, porque muitas instituições têm horário para tudo e você tem que estar fazendo tudo, né? O que, inclusive, colabora muito para os processos de institucionalização, né? Porque a pessoa não pode ter direito à escolha. Então, ela não escolhe a hora que ela vai comer, que ela vai tomar banho, as coisas que ela vai fazer, né? E isso vai tirando a singularidade. Então, na Laborde, tem esse sentido de liberdade, de escolher o que você vai fazer. Então, os portões não são trancados, né? O trabalho é muito feito na convivência, né? Então, pessoas diversas estão ali e a palavra de todas, elas... A palavra de todos que estão ali tem o mesmo peso. O que que isso significa, né? Então, para além da liberdade de escolher o que fazer, de escolher qual atividade vai ser feita no dia, as pessoas que ali estão internadas, né? Ou morando ali na clínica, os pacientes, eles têm a atuação também em escolher as atividades da clínica, os grupos, como que vai ser feito, eles participam dessa construção, eles ajudam a construir a grade de atividades, né? Então, não tem uma coisa que o médico fica lá numa postura super de detentor do saber, mandando fazer coisa, ou o psicólogo tá lá só aguardando as pessoas virem pro grupo. Não. Todo mundo tem a mesma função, é tudo horizontal, né? Então, tudo é construído coletivamente. Então, isso é bem importante. Tudo ali são decisões que são tomadas em conjunto. E isso também dá uma característica de sempre o espaço estar em constante transformação, né? Então, uma das coisas que eles salientavam, principalmente na época que era importante, é que as instituições, elas também se cristalizam e muitas vezes elas ficam enrijecidas, né? Engessadas. E às vezes tem coisas que estão acontecendo, que estão batendo sempre na mesma tecla, sempre o mesmo erro e a instituição não consegue ver isso, né? Então, essa dinâmica de possibilidade de novas ideias, de transformação, além de ser muito criativo, né? Ajuda a não enrijecer, né? Então, isso é uma coisa bem importante. E as pessoas, né? Que tiverem interesse, estudantes e tal, podem ir na Laborde e ficar lá fazendo um estágio. E isso é muito legal, porque as pessoas ficam, tipo, morando lá, dormindo lá, né? Os estagiários e propondo atividades também entram nesse circuito. Então, é legal que, como tudo vira parte da convivência, né? E tem uma circulação de pessoas diferentes também, sempre vai ter possibilidades de identificação, né? E isso também seria uma estratégia muito forte anti-segregação, né? Porque é como se realmente existisse um coletivo, né? Uma coletivização, uma sociedade ali dentro, né? E eu acho bem interessante, sempre gostei muito quando me contaram isso, que lá as pessoas, elas participam das atividades, por exemplo, atender o telefone, né? Da clínica, ser motorista, né? Porque a clínica é um pouco afastada, então precisa, muitas vezes, de um micro-ônibus, né? Uma van pra ir em algum lugar. Então, os pacientes que levam as pessoas, né? Parece que a única atividade que não é rotativa é a cozinha, porque diz que eles falavam que não poderia faltar comida de jeito nenhum, né? Então, ficar mais de 100 pessoas sem alimentar não dava, né? É um espaço muito criativo, se você busca na internet e tem, assim, muito momento de arte, de dança, né? E eu acho que é muito legal também a noção de que eles não estão ali para curar, tratar a psicose, né? Estão ali para ser, é um espaço para ser, né? Então, isso eu acho que é muito legal, porque também já tem outra visão da psicose. Não é uma visão como se a psicose fosse uma doença que precisa ser tratada, né? É uma visão de que a psicose é o estado que a pessoa é, né? A pessoa é dessa forma, é um estado de existir, né? Uma forma de existir e que não precisa necessariamente ser medicamentalizado e cerceado nem nada, né? Após o Guattari ter saído, houveram muitas mudanças, parece, na clínica, mas ela ocorre até hoje, depois que parece que o João Henri também teve uma grande mudança, né? Depois que ele saiu, mas eu acho que começou como uma experiência muito revolucionária lá na década de 70, é muito legal que ela se mantém até hoje e eu percebo várias semelhanças aos CAPS aqui, né? Essa coisa da comunidade, né? Nos CAPS a gente decide muita coisa em assembleia, que eu acho muito legal, a coisa de todos terem voz, né? Acho que os CAPS dava para avançar ainda mais, né? Mas eu acho que na ideia tem algumas semelhanças. Então, quem tiver interesse de pesquisar mais, tem bastante informação aí na internet. Então, é aí mais uma estratégia de cuidado e liberdade para a psicose.